ae galerinha do canal origem dos pios se liga nessa brincadeira aí meu compadre olha aí ó galera vamos participar aí do sorteio do sorteio dos três mil inscritos pediram pra eu fazer então vamos fazer galerinha isso é a qualidade dos nossos produtos é tudo feito a mão aqui bacana no grau olha aí ó esse apita aqui ó como é que se utiliza aí lá esse daqui é é o som da asa branca ou da pomba galega que a gente diz né é o povo verdadeiro daqui a asa branca é dá para chamar também é usar belê esse aqui é o zabele ó esse pio aqui é show de bola dá para chamar olha que bicho que bicho é esse galerinha vamos participar do sorteio é o sorteio vai ser realizado quinta-feira eu tô querendo adiar esse sorteio para quinta-feira é terça-feira tá muito apertado para mim vamos adiar ele para quinta-feira como é que eu participo desse sorteio do canal origem dos pios o sorteio dos três mil inscritos é só entrar em contato com meu número que eu vou deixar aqui de novo é bem embaixo aqui desse número não fazer o número só entrar em contato comigo e eu mandar as informações para você é o sorteio vai ser tipo uma rifa a rifa como assim uma rifa lá uma rifa um número vai custar cinco reais e eu posso vender até quatro números para você tá ok meu amigo se Deus quiser vamos fazer uma live bacana terça-feira bacana no grau a live dos três mil inscritos o sorteio dos três mil inscritos eu quero sortear dependendo do tanto eu tava sorteado dois kit de pios dependendo do tanto de pessoa que for participar eu posso sortear até três kit de pios tá ok galera olha aí a qualidade dos produtos ó aqui beleza olha meu hot vale vem cubi sai cubi e tá bicho cachorro danado olha aqui galera olha que beleza esse daqui ó pelo menos é dois pios desses vai nos dois kit de pios nos primeiros kit que eu vou deixar aqui para você sortear tá ok galera vamos participar só entrar em contato com esse número que eu vou deixar aqui entre em contato comigo a lã dos pios que lá nós conversa e nós nós acerta direitinho bacana no grau a forma de nós de você tá concorrendo ao sorteio do kit de pios tá ok ó aqui beleza esse fio aqui é fácil demais de utilizar você sopra aqui com o nariz e só encostar a boca aqui embaixo ó esse é os abelê multi som perfeito cara só que esse daqui ele é de uma madeira especial ela é de madeira de um buzeiro cara é lindo demais ficou show de bola cara pelo menos dois primeiros kits é vai cada um vai um pio desse entendeu é meu kit tá com 12 pios show de bola bacana no grau valeu galerinha e vamos participar vamos participar da live da origem dos pios vai ser show de bola valeu galerinha boa noite fiquem com deus